Não te dano mais o meu amor Você me daria mais valor Não te dano mais o meu amor Você me daria mais valor Como assim conseguiu jogar Tão baixo, tão sujo, pra que se rebaixar? Como assim você ousou usar Todos meus medos como suas armas Sei que nos desentendemos Você queria mais Eu queria menos Nossa guerra trouxe a paz Não te dano mais o meu amor Você me daria mais valor Não te dano mais o meu amor Você me daria mais valor Impressionante com a bondade É vista como fraqueza Por esse mundo que se protege com a maldade Como assim ainda quer voltar? Com meus sentimentos não consigo confiar Como assim deixa pra lá? Não quero mais seu tempo Vamos ter que nos separar Sei que nos desentendemos Você queria mais Eu queria menos Nossa guerra trouxe a paz Não te dano mais o meu amor Não te dano mais o meu amor Você me daria mais valor Você me daria mais valor Impressionante com a bondade É vista como fraqueza Por esse mundo que se protege com a maldade Impressionante com a bondade É vista como fraqueza Por esse mundo que se protege com a maldade Quando fevereiro chegar Eu quero levar pra avenida A minha música Com toque, toque do meu violão Sou doente do pé, mas bem ajo nas mãos Sou neguinha e não sei sambar 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 Sou neguinha Me fiz você Se fez um só E o breu azul Me diz por quê Meu sol agora aponta o sul Não há razão Nem meia volta Mergulha aqui O medo solta Teu beijo faz em mim Imensidão